Live Mundial FM Eu acho que todo mundo, né? Se vocês não viram a live, por favor Entrem no meu Facebook, Súria Mística Que eu fiz uma live em São Sebastião Com o maravilhoso Arco-íris, por isso Essa música da Xuxa que eu amo Eu sou uma eterna criança, Gê Eterna criança Eu só sou véia na aparência Mas o espírito é infantil Uhul! Véia na aparência onde? Oh, meu filho me protegendo Eu sou véia na terceira idade, menino Na aparência Então hoje é um sábado Dia 14 Dia 14 Vou passar hoje uma mandala De poder já já Da nossa divina Mãe Ansan Vamos dar movimento aí nessa vida de vocês No trabalho, na vida amorosa Quem tá com depressão, vamos sair dessa vibe Falando em vibe aqui é Vibe Rádio Mundial 95,7 FM AM 660 Esse é o programa Mística E eu, claro, sou a Súria Mística Pra quem não me conhece Aqui, do meu lado esquerdo O meu filho, Luiz Fernando Gatis Como fala o seu nome lá no Instagram? Como é que é o seu nome lá de profissional? Não, no YouTube No YouTube? Como é que é? No Instagram também É Ferdinandim Ferdinandim É de Ferdinandim É de Ferdinandim Dinandim de mamãe, tá bom? Dinandim de mamãe minha apresentação, eu não vou deixar de falar, Jean, porque eu sou uma língua solta, eu não seguro nada, gente, não me conta o segredo não, porque eu não seguro não, é brincadeira, é que eu sou geminiana, né, geminiano, geralmente, ele não guarda nada, ele solta tudo, ele quer comunicar, ele quer ajudar vocês geminianos aí, né, concordem comigo, não consegue ficar segurando por muito tempo as coisas, porque você fica lá, porque você fica segurando o segredo dos outros, ninguém merece, né, quem tiver segredo não conta pra mim não, não quero saber, tá, é segredo, então fica pra você, aqui o Jean, Loruzzi, né, poderoso, aqui, que me acompanha há 11 anos praticamente aqui nessa rádio, Jean, eu não sei fazer programa se você não estiver aqui, aí é legal, né, porque desde o primeiro dia que eu sentei na mesa, que não era aqui, ela era lá na outro estúdio, que você é o nosso sonoplasta, quando eu trabalhava com a Anne, que era a Anne e Súria, você sempre, então hoje você está aqui, e coincide de eu estar no programa quando você, né, a gente não marca nada, né, é o destino, é o universo, então, vou falar, ele hoje está um verdadeiro guardião, ele está um verdadeiro Exu Marabô, ele está com uma jaqueta que tem um capuz, com um forro por dentro do capuz vermelho, eu vi o Exu, não brinque com o Jean hoje, porque o Jean, ele hoje está, sempre está, mas hoje você está extremamente super acompanhado, mega acompanhado, aí com o seu guardião, eu consigo, né, o Luiz Fernando também viu, né, o Luiz Fernando também conseguiu ver, uma energia, então, é o Marabô, tá, seu guardião é o Marabô, tem outros, mas é o Marabô, olha a consulta aqui, né, ao vivo, né, pra todo mundo saber, né, mas não faça nada pra ele com o Marabô, não, porque ele tem um de proteção, tá, ele tem um oculto, todo mundo tem que ter um oculto, porque fica sabendo o nome do Exu da pessoa e da oferenda pro Exu prejudicar, como Exu não tem, né, discernimento, deu oferenda, ele faz, agora você se lasca, você se ferra, tá, faz mal pros outros que você vai ver, o que você faz pro outro volta pra você, isso é infalível, a lei do retorno, a lei da causa e efeito, então que você tá aí, até pensamento que você deseja, você recebe ali na frente, então procura, eu sei que é difícil, você quer que o seu inimigo se ferre, que morra, mas não deseja não, porque é uma lei de causa e efeito, você tá pagando o que você deve, tá, porque se ele fez alguma coisa pra você, por que que as pessoas, pra um, vive livremente, é, é casado, tem emprego, é feliz, é bonita, é saudável, e o outro é ferrado, por que será, o que que ele andou fazendo nessas vidas dele, nós temos de vinte e duas existências, nós temos vinte e duas, que a gente vai e volta, vai e volta, na, na, vigésima segunda, não volta mais, vira entidade, agora não sei se é do bem ou do mal, né, depende do que você fez, bom, aqui, telefone, ó, hoje tá, o negócio tá brabo, hoje o negócio tá brabo, é palestra aqui, é palestra. Passa o telefone pras senhoras aí que. Passa aí, Luiz Fernando, passa aí, porque. Não acompanha, acompanha só pela rádio, né? É, tem muita gente só pela rádio, viu, Gê? Tem muita gente só pela rádio. O telefone do Espaço Mística, né? É onze, dois, três, sete, dois, sete, três, três, sete. Esse é do Mística. Do Mística. Do Mística, pra ligar e a gente na consulta. Pra ligar. E também o WhatsApp, agora a gente quer. Deixa eu falar, deixa eu falar de novo, pra senhorinhas pegarem. Onze, dois, três, sete, dois, sete, três, três, sete. Exatamente. Tá? Anotaram. Exatamente. Agora, o da rádio. O da rádio é o onze, três, um, sete, um, zero, dois, dois, um, três, um, sete, um, zero, dois, dois, um, ou três, dois, meia, dois, quatro, quatro, nove, zero. Ok, baby. Aqui pra vocês ligarem e fazer uma perguntinha. Hoje eu tô jogando cartas ciganas, né? Porque com a minha cigana Sarah aqui encostada, a cigana Vladimir. Então, morrendo de saudade de vocês, né? Aqui de tá fazendo esse programa ao vivo. Que o programa da semana passada foi o piloto, né? Pra quem ficou... Mandaram mensagem pra gente. E aí, vocês não estão na rádio? Eu tô procurando. Teve gente que ficou procurando e eu não achei. Não ia achar mesmo, menina. A pessoa nem tava lá, nem veio, né? Nem tava aqui, nem veio. Bom, vamos lá. Luiz Fernando, já pode... Olha, gente, eu quero pergunta precisa aqui na live aqui do Facebook, tá? É da Vibe Mundial aqui do Facebook. Eu quero pergunta precisa. O que é pergunta precisa? Súria, eu vou arrumar um emprego logo? Eu respondo. Súria, eu vou... Será logo? Súria, o meu ex vai voltar? Ou a minha ex vai voltar? Súria, eu estou com um obsessor? Né? Não estou... É só tô dando esses exemplos, tá? Porque se for uma... Ah, e data de nascimento, tá? É imprescindível você falar a data de nascimento aqui pra mim, porque aí eu consigo ver quem é você melhor, né? A sua energia pela data do seu nascimento. Não precisa ser nome completo, só preciso da data de nascimento pra saber quem é o seu mentor, pra me ajudar. Então, Jean, vamos clarear? Pode crer que é, malandro, é malandro, mané, mané. Isso, Jean! Pode crer que é, malandro, é 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 malandro. Pelo menos um pouco de sol, eu só quero clarear. Quando não houver mais amor, tem mais nada a fazer Nunca é tarde pra lembrar, só que está solto em você Olá, boa tarde. Boa tarde, Súria, tudo bem? Tudo bem, quem é você? Edneia. Edneia, já falou comigo? Falei, mas já faz tempinho, pela rádio. É, tá vendo como eu tô bem? Ainda não preciso tomar remédio pra memória, não. Eu recuí o nome e a vozinha, tá? Você viu como você é marcante? Marcou aqui pra poderosa Súria. E aí, me diga, minha poderosa Edneia, data de nascimento? 5383. 5, peraí. 5383. 5 de março? Isso, 83. É, porque aí a pessoa até processar, demora um pouco. Tá aparecendo o número de telefone. Não diga não, tá? Eu brinco com todo mundo. É, daqui a pouquinho, Jean, é, se você puder colocar um parabéns aí rapidinho pra mim, é, um parabéns de ontem, mas ele merece toda a homenagem aqui, né? Que é o poderoso mestre, tá? Que fez aniversário ontem. Uhul! Tá? O meu companheiro, o meu parceiro de 50 anos, né? 50 anos que nós estamos... Mas 50 mesmo. Deu 50 anos de união. De união entre namoro e casamento. Vê se alguém merece uma coisa dessa, coitado. Né? Coitado dele, né? Porque eu tô de boa. Bom, vamos lá. É, vamos lá, minha poderosa. O que você quer saber? Desculpa, eu... Imagina. Sim, posso te ajudar hoje. Diga. Súria, eu fui demitida faz uma semana. Aí eu queria saber se tem algo novo chegando, que eu tô com os planos. Uhul! Ô, Donhá! Ô, Donhá! Salve a nossa divina mãe, Iemanjá! Vamos trabalhar a sua deusa, a rainha do mar, Iemanjá? Vamos trabalhar? Você já faz a vela? Já se conecta com ela? Vai se conectando com a energia que você carrega? Já faz isso aos sábados? Não, tô meio parada. Ah, então, para, minha filha. Para tudo. Aí, Iemanjá, não precisa de vela, não, tá? Nossa Senhora da Conceição, não precisa de vela, não. Quem precisa de vela é você. Então, vamos trabalhar? Porque não adianta você me perguntar aqui e eu te responder. E se você não vibrar, a força que você carrega. Você também tem um Arcanjo Gabriel muito forte na sua vida. Pra trazer boas novas, boas notícias. Antes de você dormir, você pode pedir pra ele trazer o que você precisa. Arcanjo Gabriel. Gabriel, o da anunciação, que avisou a Nossa Senhora que ela ia ganhar o Jesus, tá? Jesus Cristo. Então, esse é o seu Arcanjo. Você tem tudo de bom. E aí? Ai, que bom. Tá esperando o quê? Pra conseguir? Um, dois ou três? Três. Três. Vamos ver se vai ter um emprego logo, rapidamente. Daqui 30 dias, ok? Vamos dar um prazo pro universo registrar. Daqui 30 dias. Quero você colocada no emprego que não vai ser mandando embora, não, tá? Vamos ver o três? Opa. Tá com energia negativa. Saiu uma cobra para ti. E agora? O que a gente faz? Energia negativa. Vai ter que tirar isso, tá? Mas não é de ninguém, não. É sua mesmo, tá? Ah, tá. Ninguém mandou, não. Não, é melhor de tirar, porque quando manda é mais difícil. A chave, abertura de caminho, sim, saiu a carta de Emanjá, a ramalete de flores, que representa no meu jogo a rainha do mar. A chave, naipe de ouro, abertura de caminhos, vai ter, a porta vai se abrir, mas tem que fazer uma desobsessão para tirar essa cobra. Negatividade, porque você baixa a vibração e os trevosos encostam em você, tá bom? Que manda você ter energia boa, né? É. Quando você baixa, fica tipo depressiva, né? Vamos falar a verdade? Verdade. Os inferiores, eles acham que a vibração, eles podem entrar, é onde eles entram. Então, quando você estiver com depressão, é depressão, põe uma música que você gosta, procura lembrar de momentos felizes, procura, sai pra lá, sai dessa vibe, porque senão você baixa e nada acontece. Hoje, uma vela, se não tiver azul, pode ser branca, para a nossa divina mãe Emanjá, ou doiá. Procura, né, no YouTube aí, uma oração. É, no Google. No Google. É, de Emanjá. Tá bom, minha poderosa? Beijos, boa sorte. Ah, a resposta é, o emprego vem em 30 dias, só que tem que se cuidar. Beijos. Diz a inserção. Boa sorte. Vibe Mundial, FM. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.